Atenção, foi dada a partida para o segundo par, atrasou-se levemente a Divina Action, mas vargou na carreira, assume a ponta Like It or Lumped, tira um corpo, um de luz de vantagem para sair fora correndo em segundo, a terceira colocada é a Carta Bianca, a dois corpos em quarto vai ao If Giant, quinta posição para a braçuda do Niju com Divina Action em último. A altura dos últimos 800 metros segue na dianteira a Like It or Lumped, ela tem um corpo escasso de vantagem para a favorita sair fora em segundo, muito próxima a elas em terceiro vai a Carta Bianca, já passando para segundo nesse momento, em melhorou para a quarta a braçuda do Niju, deixando em quinto a If Giant e até a última, bastante afastada a Divina Action. Metade da grande curva desse segundo par, segue na dianteira a Like It or Lumped, muito pressionada pela Sai Fora e também pela Carta Bianca. Terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, estão a 400 metros do vencedor desse segundo par, com Like It or Lumped na liderança. Weiger pegando carreira aqui pelo centro da pista, a braçuda do Niju, passando para segundo, deixando em terceiro a Carta Bianca, batida em quarto está a Sai Fora. Altura dos últimos 150, segue na dianteira a Like It or Lumped, pega a carreira por fora, a braçuda do Niju, braçuda do Niju melhor, um corpo, um de luz para a Like It or Lumped na dupla cruza de final. Terceira posição para a Carta Bianca, na sequência Sai Fora, with Giant, até a última, Divina Action, vitória para a braçuda do Niju, número 4, com o William Silva. Cruzando em primeiro, número 4, o braçuda do Niju, segundo posto, Like It or Lumped, número 3, em terceiro Carta Bianca, número 5, quarta colocada Sai Fora, número 1, não animou muito na reta final, acabou segurando na quarta colocação.